Gustavo Montesano é o novo presidente do BNDES. Ele entra no lugar do economista Joaquim Levy, que pediu demissão no fim de semana. E quem traz os detalhes pra gente sobre o novo nome à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é a repórter Mariana Jungmann. Oi Mariana, boa noite. Oi Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, a quem nos acompanha de casa. Pois é, Gustavo Montesano é mestre em economia e aos 38 anos de idade já soma 17 anos de atuação no mercado financeiro. Ele foi sócio do Banco BTG Pactual e atuou em Londres como diretor executivo do BTG Comodities. Voltou ao Brasil no início desse ano para assumir o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Desestatização a convite do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, inclusive, divulgou hoje pelo Twitter a indicação de Gustavo Montesano, que vai ser agora submetida ao Conselho de Administração do BNDES e junto aí um breve currículo do economista. Enquanto isso, aqui no Congresso Nacional, na Câmara, o presidente da CPI do BNDES anunciou hoje a convocação de Joaquim Levy para vir aqui no início da próxima semana. Essa convocação tinha sido aprovada antes, quando o Levy ainda era presidente do BNDES, mas os deputados decidiram manter a oitiva dele na semana que vem, mesmo após o pedido dele de demissão. Paulo e Catiúcia. Mariana, e aí no Congresso Nacional amanhã realmente vão começar aqueles debates, aquelas discussões em torno do relatório da reforma da Previdência? Vão sim, Catiúcia. Os deputados conseguiram dar quórum hoje e na última sexta-feira e com isso contaram aí o prazo necessário antes do início justamente dos debates sobre o relatório do deputado Samuel Moreira. Esses debates devem se estender ao longo de toda essa semana e aí na próxima semana, no início, a expectativa é que esse texto esteja pronto para ser votado na comissão especial. Catiúcia e Paulo. Obrigado, Mariana.